O que determina a função social da terra e que nessa proposta do Luiz Henrique acaba rompendo com essa que é uma das maiores conquistas da Constituição? Em 88 nós enterramos a UDR, a União Ruralista Democrática, e ela agora ressuscita, reencarnou na Confederação Nacional da Agricultura de uma maneira daquele tipo, da meia-noite eu venho buscar tua alma, se tivesse um título de terror para que a gente pudesse estar fazendo aqui hoje. Como é que você vê essa história, por exemplo, da função social da terra? O que caracteriza? Eu mencionaria dois pontos do Código, novamente essa questão da consolidação de danos ambientais em APP e reserva legal, porque a função social da propriedade o que diz? Que a propriedade tem que ser usada de forma ambientalmente adequada, ou seja, de forma que o patrimônio representado pelo meio ambiente, que é um direito difuso, é um direito de todos, seja compatibilizado com o uso que aquele indivíduo que detém a propriedade daquele bem faz dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da função social é a utilização racional da propriedade. É nesse sentido que são desestimulados em vários dispositivos constitucionais e legais a subutilização de propriedade, sobretudo da terra. O problema é tanto na zona urbana, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que prevê o parcelamento e edificação compulsório de quem estiver utilizando o solo só para especulação imobiliária, assim como tem a legislação que trata de desapropriação para a reforma agrária, que prevê que aquelas terras subutilizadas ou abandonadas improdutivas sejam desapropriadas para que seja dada a destinação. Em relação ao projeto, por exemplo, os artigos 27 e 29, eles ao invés de avançarem nessa regulamentação de coibir a existência de áreas abandonadas, porque esse é um ponto interessante, a gente teve no Encontro da Quarta Câmara uma palestra muito interessante, José Augusto Pádua, do livro Um Sopro de Destruição, em que ele relata de uma forma brilhante a forma como se dá essa exploração do território em que se destrói e depois se abandona a terra. Então, isso aconteceu ao longo de todo o nosso processo histórico de ocupação e continua existindo. Quer dizer, os correntões, os desmatamentos na Amazônia são, na maior parte das vezes, para deixar um sopro de destruição. Não são para você ver substituída a floresta por desenvolvimento, por produção, nada disso. Na verdade, o que se vê é especulação imobiliária e não o atendimento da função social e é isso que o Código procura perpetuar. Porque hoje há uma regulamentação muito clara de que as áreas subutilizadas, inclusive, não só as abandonadas totalmente, não podem ter autorização de nova supressão de vegetação. Isso aí. E o novo Código é muito mais lacônico e diz só áreas abandonadas. O que eles querem com isso? Não estão, certamente, fazendo essa limitação à toa. É isso aí. Moçada, uma aula que a gente acabou de ter agora do Rodrigo, do Ministério Público Federal. Exatamente isso. Não precisamos tentar ver coisas, nada de fantasmas em cima disso. Nós estamos dizendo que é pura e simplesmente rasgar as conquistas sociais. A questão da terra hoje, talvez, na minha opinião, a questão fundiária é o maior problema ambiental brasileiro. Ele está expresso aí nessa proposta, que a gente viu agora e que você abordou muito bem. A função do social da terra vai para o espaço nessa proposta. Aí sim, a UDR se levanta, todos esses caras que durante todos os anos tentaram acabar com isso, agora conseguiram nessa proposta. O que temos de novidade aqui, aproveitando a presença do Rodrigo. Hoje tivemos uma reunião com o senador Paulo Paim, de manhã. Apresentamos a ele os documentos do Floresta Faz a Diferença. Havíamos ontem, lá na CNBB, pedido para que houvesse uma audiência pública para que esse documento, que foi elaborado por mais de 200 organizações que hoje estão na CNBB, cada um com a sua contribuição, pudesse ser reconhecido pela sociedade. Então, conseguimos a audiência pública. Vai ser no dia 31, na próxima segunda-feira, aqui no Senado. Nós vamos estar com transmissão ao vivo pela TV Senado. Vamos estar com transmissão também, a nossa transmissão no Floresta Faz a Diferença. E com isso, mostrar para a sociedade que a sociedade civil tem sim as suas propostas. Elas são técnicas, são justificáveis, são éticas, moralmente responsáveis e justificáveis. E que não é isso que a gente acabou de ouvir agora aqui do nosso procurador, para que as nossas conquistas sociais sejam mantidas no Código Florestal. Não vai ser fácil, esse pessoal não vai patrolar, não vai passar com o Motosserra por cima, não vão fazer disso aqui uma história como eles achavam que vão fazer lá na Câmara dos Deputados. A história está mudando e a cada dia que passa, o desespero que bate nos ruralistas é que a gente recebe muitas contribuições, como essa do Ministério Público Federal, da SBPC, dos próprios juízes. Nós temos tido a cada dia muito mais contribuição. E a gente está fazendo esses avanços, porque é assim que se constrói justiça, é assim que se faz um processo de cidadania no Brasil como o nosso. É isso aí, gente. Floresta Faz a Diferença, mais um pouco aqui do Senado. Valeu! Obrigado!